Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor, com as principais notícias do segmento motorizado. Confiram as novidades. Música Volkswagen Polo puxa a fila dos aumentos de carro. Ford lança a picape Ranger Black e já bate recorde. Chegam no final do mês os 100% elétricos da Audi. A maior picape do país já tem sua linha 2021. Pandemia adianta a abertura da Copa Truck. Stock Car incorpora turismo nacional. Tudo isso você confere agora aqui, no programa Bahia Motor. Música O Volkswagen Polo foi o veículo que mais aumentou no mercado, com reajuste de 5,48%. Quer saber quais foram os outros? Então confira. Música Com uma variação de preço de 5,48%, o Volkswagen Polo foi o carro que apresentou a maior média de reajuste de preço em fevereiro, considerando apenas o segmento zero quilômetro. A informação foi captada pela edição mais recente do monitor de variação de preços da Kille Blue Book Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de carros novos e usados. O comportamento do Polo desde toda a variação média observada pela Volkswagen, com 1,77% para o mês de fevereiro. Música O segundo carro do mercado brasileiro com o maior aumento foi o Kaoa Cherry Tiggo 5X, com reajuste de 5,42%. Completando o ranking dos cinco veículos com as maiores variações, também há destaque para o Yaris da Toyota, tanto o hatch quanto o sedã, que subiram respectivamente 4,36% e 3,93%, e para a picape Ranger da Ford, que ocupou a quarta posição, com 4,6%. Música Já entre as marcas, quem sofreu o maior acréscimo foi o Kaoa Cherry, com 4,65% de variação. A variação média do Tiggo 5X contribuiu para alçar o Kaoa Cherry ao posto de marca com o maior reajuste médio, de acordo com a Kille Blue Book Brasil. A Porsche aparece em segundo no ranking, com 4,49%, seguida por Nissan, com 2,84%, Volkswagen, com 1,77%, e a Fiat, com 1,10% de reajuste. Criada em 1926 nos Estados Unidos, a Kille Blue Book é referência em preços de carros novos e usados, tanto para quem compra, quanto para quem vende. A empresa é referência em precificação no mercado automotivo norte-americano e está no Brasil desde outubro de 2017. Música A Ford lança a Ranger Black, nova versão da picape para uso urbano, e já bate recorde no primeiro dia de venda. Confira! Música A Ford lançou a Ranger Black, nova versão da picape para uso urbano, que já no primeiro dia de comercialização bateu recorde, com as primeiras unidades esgotadas. Única da categoria equipada com motor diesel e tração 4x2, ao lado da Ranger XLS, a nova picape tem um visual exclusivo e sofisticado na cor preta. O primeiro lote da Ranger Black foi equipado com um kit de acessórios formado por capota rígida elétrica, protetor de caçamba e rede porta-objetos, disponíveis como opcionais. O visual monocromático preto no exterior e na cabine, com detalhes foscos e brilhantes e bancos de couro, dá Ranger Black um toque de sofisticação e esportividade, realçando a conhecida robustez da linha. Outra novidade é a conectividade, que permite o travamento e destravamento, dá a partida remota para a climatização da cabine e localizar o veículo, além de receber alertas de alarme e de funcionamento pelo celular. O motor dura torque 2.2 diesel com 160 cv e torque 39,2 kgfm, garante um desempenho eficiente e econômico. A transmissão automática e a suspensão com ajuste especial também favorecem o conforto da Ranger Black. A lista de equipamentos inclui 7 airbags, ar-condicionado de zona dupla, piloto automático, controle de hidração e estabilidade. O modelo tem ainda controle adaptativo de carga, sistema anti-capotamento, sistema de controle de reboque, assistente de partida em rampa e central multimídia 5.3 com tela touch de 8 polegadas. O conjunto mecânico formado por motor 2.2 diesel, transmissão automática, tração 4x2 e suspensão com ajuste especial surpreende pelo torque e conforto. Santo Antônio, rack de teto, estribo lateral, faróis com máscara escura, grade dianteira e rodas liga leve de 18 polegadas fazem parte dos itens diferenciados da picape. A Ranger Black foi apresentada pela primeira vez como conceito no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018 para teste de mercado. Com excelente receptividade do público, chega agora a sua versão final. Os novos veículos 100% elétricos da Audi já vão chegar no Brasil no final deste mês. Confira! Os novos veículos 100% elétricos Audi e Tron GT e Audi RS e Tron GT apresentados ao mundo em fevereiro deste ano já estão confirmados para o Brasil e a versão esportiva, a RS, chega no final deste mês de abril. Para preparar a chegada do modelo, a Audi do Brasil já concluiu a instalação de 70 estações de recarga em pontos estratégicos no Brasil e também está ampliando o número de concessionárias com bandeira e-tron de 14 para 21. Em fevereiro de 2020, a Audi anunciou um investimento de R$ 10 milhões em infraestrutura de recarga de veículos elétricos e contempla a instalação de até 200 pontos até 2022. Do total, 70 pontos já foram instalados e outros 28 serão implementados em breve em 14 shoppings da rede Iguatemi no Brasil. Além da infraestrutura oferecida pela Audi do Brasil, a empresa ainda se aliou a EDP, Porsche e Volkswagen para instalar estações de recarga ultra rápida em estradas e rodovias pelo território brasileiro. A rede de concessionárias também está se estruturando para a chegada dos novos modelos 100% elétricos. A Audi do Brasil está ampliando de 14 para 21 o número de Audi Centers, que possui a bandeira e-tron no país. Cada uma conta com representantes especializados. Rodas das concessionárias também possuem pontos de recarga rápida DC e pelo menos um veículo e-tron para test-drive. O Audi e-tron GT representa o próximo estágio evolucionário da Audi. Ele tem as proporções ideais. O veículo tem uma longa distância entre eixos, grandes rodas e silhueta plana. Sua linguagem passa a ser o ponto de partida para futuros modelos elétricos da Audi. Tem distância entre eixos de 2,90 metros, 4,99 de comprimento, 2,16 de largura e somente 1,41 metros de altura. O coeficiente de arrasto é de 0,24. O novo modelo totalmente elétrico da Audi oferece um desempenho dinâmico nas duas versões de motor. O e-tron GT4 acelera de 0 a 100 km em 4,1 segundos, enquanto o RS precisa de 3,3 segundos. A velocidade máxima é de 245 km por hora e 250 km por hora, respectivamente. No exterior, os faróis e as lanternas são elementos que destacam suas características. Na versão RS, os faróis com a tecnologia Audi Laser Light oferecem a apresentação de luzes na dianteira e na traseira. No interior, o e-tron GT mostra a definitiva sensação de gran turismo, destacando a esportividade, conforto e extensão de igual medida. O foco mais importante é no motorista, inspirado na ideia monoposto, uma característica dos modelos esportivos da Audi e do e-tron GT em particular. O e-tron GT é o primeiro veículo totalmente elétrico da Audi produzido na Alemanha. E-tron e e-tron Sportback são fabricados na plataforma de Bruxelas, na Bélgica. A produção do Audi e-tron GT4 e RS e-tron GT tem pegada zero de carbono. Já está chegando a linha 2021 da maior picape do país, a Han 2500 Laramie. Vamos conferir? Está chegando as concessionárias a linha 2021 da Han 2500, considerada a maior picape do Brasil. A Han continua oferecendo seus atributos como força, capacidade, luxo e tecnologia. Agora ela vem com um novo plano de manutenção, também válido para as unidades dos anos modelo 2019 e 2020. As revisões programadas passam a ser anuais. Antes, eram a cada seis meses, ou a cada 24 mil quilômetros. O que ocorria primeiro? É o maior intervalo de quilometragem do mercado e, além disso, houve redução de 11% no valor total do pacote de revisões. A importância dessa iniciativa na linha 2021 é amplificada ao se considerar o atual desempenho comercial da Han 2500. Logo depois do melhor ano da história da picape, o 1.475 emplacamentos 2021 começou ainda mais forte. Este primeiro bimestre apresentou 419 unidades registradas, 13% a mais do que no mesmo período de 2020. O motor da Han é turbo diesel de 6,7 litros e 6 cilindros em linha, que proporciona a força que faz rebocar até 7,8 toneladas. São 365 cavalos de potência e 110,7 quilogramas força metro, que a colocam como a picape de maior torque no país e a segunda mais potente, atrás apenas dos 400 cavalos da Han 1500 Rebel. A Han 2500 ainda tem uma ótima capacidade de carga, de 1.088 quilogramas, mas entrega muito mais do que a capacidade de trabalho. A cabine Han 2500 Laramie oferece muito luxo e tecnologia. Há exemplos da central multimídia com tela de 12 polegadas e números recursos. Entre os destaques estão a câmera 360, a exclusiva câmera de caçamba e o sistema de som premium álbum, com 9 alto-falantes, 1 subwoofer e cancelamento ativo de ruídos externos. O agravamento da pandemia levou os organizadores a adiar a abertura da Copa Turca. Compreensível. Por conta do agravamento da pandemia nas últimas semanas em todas as regiões do Brasil, a Mais Brasil Esportes, promotora da Copa Truck, decidiu seguir o mesmo caminho dos outros campeonatos esportivos do país e adiar o início da sua temporada. A prova de abertura da Copa Truck estava agendada para o próximo final de semana, no Autódromo Internacional de Curitiba. No ano passado, a Copa Truck foi a pioneira ao criar um eficiente protocolo para eventos automobilísticos, que serviu de exemplo para todas as categorias do Brasil. No entanto, neste ano, o cenário é mais grave. Os hospitais estão com 100% de ocupação e muitos pacientes na fila de espera por um leito na UTI. Por conta disso, mesmo criando um ambiente seguro dentro do autódromo, através da aplicação de seu rígido protocolo de prevenção contra a Covid, a categoria optou pelo adiamento. A decisão veio após consultas às autoridades do município de Pinhais, onde está localizado o autódromo. E todos concordaram que o melhor cenário seria o adiamento. O evento deverá ser remanejado para setembro, um local ainda a ser definido. Nesse mês, não tinha nenhuma etapa programada, justamente para esse tipo de eventualidade. Os organizadores da Copa Trans pretendem manter o cronograma de nove etapas disputadas em sete eventos. Com isso, a segunda etapa do calendário inicialmente prevista para a Goiânia, nos dias 22 e 23 de maio, passa a ser a primeira da temporada. A Mas Brasil Sport acredita que será um final de semana histórico para o automobilismo, proporcionando um grande festival de velocidade para todos os amantes deste esporte. A Stock Car incorpora em sua estrutura a categoria Turismo Nacional e fica cada vez mais forte. Confira! A Vicar, promotora da Stock Car e da Stock Light, anunciou que deu sequência ao plano estratégico da nova Stock Car, com inclusão na categoria Turismo Nacional, em sua estrutura. O objetivo da iniciativa é criar uma sequência de patamares ou categorias, que ajude novos talentos a realizar o sonho de competir no principal campeonato sul-americano. A Turismo Nacional vem se destacando no cenário do esporte a motor brasileiro, por seu baixo custo e pela capacidade de atrair novos participantes para o automobilismo. Segundo os organizadores da Stock Car, a Turismo Nacional é uma categoria acessível, mas tecnicamente desafiadora, como porta de entrada para uma sequência evolutiva perfeita, que vai de Carte ao Turismo Nacional e tem no Stock Light como próximo degrau antes do piloto chegar ao Stock Car Pro Séries. Com o slogan, a categoria dos carros que você dirige e a Turismo Nacional, conta hoje com mais de 80 pilotos e 30 equipes, representando 12 estados brasileiros. Ao todo, os grids da classe Super, 1A e 1B, contam com 19 modelos diferentes, todos fabricados no Mercosul. Estão representadas 10 marcas, a Volkswagen, Chevrolet, Renault, Hyundai, Citroën, Fiat, Ford, Toyota, Peugeot e Nissan. Os veículos são idênticos aos encontrados nas concessionárias, recebendo apenas modificações voltadas para garantir a segurança e uma leve preparação visando o uso em competição. Para os fundadores da Turismo Nacional, agora os pilotos e equipes poderão fazer um intercâmbio com o padrão profissional da maior categoria do continente. O grande benefício para o automobilismo brasileiro com essa novidade é que os jovens talentos poderão mostrar o seu potencial para dirigentes das grandes equipes da Stock Car. Lembrando que os pilotos devem evoluir competindo na Stock Light, que tem um carro dimensionado para simular os desafios da categoria principal. A Vicar anunciará em breve o calendário conjunto das três categorias. O programa Bahia Motor fica por aqui, mas na semana que vem temos um encontro marcado no mesmo dia e horário na telinha da TVE. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais para matar a saudade. Tchau, tchau!